Música Fala galera, tudo beleza? Aqui é o Game Fala, o Mike Tassinho de novo aqui pra vocês E dessa vez galera, tamo aqui hoje Com o Point Blank, vou mostrar pra vocês Aí galera, o título que eu estou usando Nessa gameplay, beleza? Que é o Último de Sniper, que é o aumento de distância Level 4 E o último de Shotgun, que é aumento De exatidão de primeira Bala, beleza? Level 3 Eu não estou usando esse Nessa gameplay, eu costumo usar esse E o último De Sniper e o último de Fak Que o de Fak é o aumento de velocidade De movimento, beleza? Level 2 Então é isso aí galera, ficam Com a gameplay aí agora Vamos que vamos então jogar uma M Station aqui, uma M Station Fazezinho do 3, deixa eu baixar um pouquinho o áudio aqui Fica no 7 O ruim que dá pra escutar o bolinho da minha manchete Mas pessoal Eu acho que pra escutar o bolinho da minha manchete Vou ter que abaixar Do Windows E aumentar o daqui, ó Acho que vou ter que baixar o Windows e aumentar o daqui Eu vou colocar esse aqui no 10 Na próxima Gameplay eu faço isso Vamos jogar aqui de boa Depois a gente aumenta um pouquinho pro 10 aqui Não dá nada, tá tranquilo Aqui jogar uma M Station aqui Galera, aqui tem vários pixels na M Station aqui Pra quem não sabe Os pixels bolados aqui da M Station Cara de TR É muito bom os pixels Uh, esse chat bolado ali já Vamos que vamos 3-1 Fazer um fragzinho bolado aqui E vamos aqui jogar E tal, e tal, e tal 10-1 aí Vamo que vamos Esperar o povo nascer Cara, eu juro se eu for que cara dessa sala, velho Eu não vou dar mais pra mim Ah, velho Não, velho Não, velho Na moral Pô, que que eu falo Por que que eu choro pra... Meu Deus Por que que eu choro pra... Pafaca Velho O cara Não consegue matar o cara vai faca, tá ligado Eu tenho manchete aqui que Dá um, tipo Bem melhor que a faca de osso Pai faca Não vou faca O cara vai faca em mim, velho Na moral Bem curto Ó, tem aqui o cara ali Gordinho ali Vai dar um headshot no parqueiro Aqui, pegar esse pixel aqui Beleza O Gordinho apareceu Vai dar, dar, dar aqui Cadê o povo? Cadê o povo? Cadê o povo? Aqui, galera É um ótimo pixel aqui, ó Fica aqui Pessoal que não tem que trocar rápido e tal Fica aqui É um ótimo pixel, velho Fica aqui É só nesse pixel aqui, ó O cara apareceu lá É pumba, maluco Beleza, mas Pra quem trocar rápido Eu não conselho muito Ficar em pixel não, velho Conselho mesmo E pra cima e no chá, tá ligado? Ficar muito pixel assim como os caras ficando Não é bom não O povo pede muito o que eu estou E morre muito também, cara Vocês viram que eu comecei a ficar em pixel assim Comecei a morrer Então vamos que vamos lá Puxar, porque o chá é do bom Aqui, é também um ótimo lugar pra mim Pra ficar Consegui pegar o pixel de tudo aqui, tá ligado? Todos os pixels que existem no mapa Você consegue pegar aqui Menos da geladeira ali Dali, ó Geladeira ali Esse aqui é um ótimo lugar pra ficar Entramos no meio da partida E tamo com o flag bolado Os caras chorando aí e tal Mas suave Beleza, erram um bala pra caramba ali Pô, Winni-Fakr, que eu falo assim Choro Ai, ai Ui Curtiu pixel, né? Vocês curtiram pixel, né? Pada aí, vocês curtiram pixel ali, né? Peguei o cara ainda, hein? Nossa, que bala foi essa, véi? O DuTor tem a sua bala, tá ligado? Nossa, que... Como eu corri isso? Ah, meu Deus Meritinho de morrer Desenho parar, mas não deu Aqui o cara aqui, ó Gordinho feita mirando-me, ele já o Gordinho feio Vamos que vamos, galera, o Feg tá bom, hein? A gente tá no meio da partida, então tá bom, cara Então, em primeiro lugar, porque a gente tá no meio da partida, hein, quase Mas no meio nem vi quanto tava, quando a gente tá no meio da partida Ô, cara Qual é o Gordinho? Esse, pegou um cara ali também Vai tomar no... Nossa, vou faca agora Olha esse cara que derrotado ali, véi Vai facanada, rapaz, vai morrer antes de fato Carregar aqui Nossa, o que que eu tirei ali, véi, na moral? Uh, ele é do Sinshot, hein, do mentiroso Beleza Vida barra Ai, caralho Só foge Ó, cara, ó Uh, quase Vamos que vamos, então, galera Aqui, ó, o cara aqui Tem gente aqui Beleza, tem mais um cara aqui Ó, o Gordinho ali, ó, o Gordinho ali Ó, o Gordinho ali Ó, o Gordinho miradinho, é, ó O Gordinho miradinho ali, ó O Gordinho miradinho, é, ó olha o cara, olha o cara, virou a lenda os molecaxas, cê é louco ah velho, eu pensei em shorts mano, que que eu não acertei esse cara o cara virou o dono dali, tá ligado? olha o cara aqui, vai ficar não gordinho gordinho, olha o cara magrinho, mas magrinho que é o meu personagem eu vou chamar o meu de gordinho aqui é um bom pixel cara, mas tipo pô vai ficar muito ali, tá ligado? aí fica bem ruim de tirar você aqui também é um ótimo pixel cê pega todos os pixels aqui, tá ligado? eu já falei isso, né? só morre skylight só morre, só morre skylight só morre gordinho, vai gordinho, parece gordinho era por esse short, tem cor de trás velho vou colocar até a câmera lenta eu acho depois pra vocês verem tem cor de trás velho, coisa feia cara quebrou meu teclado tem que fazer o que 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 ó cara ó ah beleza então vamos aí então galera freg tá ficando brão freg tá 3x1 aí tá bom, 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 tá mas tá bom sem barulho da manchete aí sem barulho da manchete aí tamo jogando bem barulho da manchete que dá dá sorte pra nós tá jogando bem sem barulho da manchete, é o louco em ai caramba, acabou a bala velho, afi achei que eu tinha errado o que que achei que eu tinha errado o que que vamo que vamo galera quase acabando a partida aqui já partida demorada sei quantos minutos deu de gameplay aí aqui aqui vou ficar no pixel aqui, vou ficar no pixel vou ficar no pixel, mirado no pixel aqui vai matar aquele gordinho ali ó parece gordinho boa mulher o louco, o louco o cara caga em mim lá atrás velho o cara varou aquele bagulho pra acertar esse piercing shot em mim velho tá ligado, o cara varou pra acertar o piercing shot em mim opa, achei que agora alguém aqui mano o cara é morto ali ah velho, impossível velho o cara pôr meu piercing shot mano meu deus, não estamos muito vendo opa, outro piercing shot, outro piercing shot segundo piercing shot da partida vamos fazer o terceiro, vamos fazer o terceiro opa, não tava não gordinho feio vamo que vamo, vamo que vamo mas e ai não sei quantos minutos tá de gameplay 10 minutos de gameplay vamo que vamo galera vou postar dois vídeos por dia já falei pra vocês em vários vídeos ai já vou postar dois vídeos por dia dois vídeos por dia, agora vai ficar frenético frenético, o canal fica frenético e eu conto com o apoio de vocês galera sim todos os vídeos ai dando aquele like compartilhando com os amigos mostrando com os amigas minhas no bar aqui no cotidante em vários jogos ai que vou jogar no vídeo pra caramba vou jogar tudo o que vocês podem colocar no comentário falando nisso, já deixa a sua opinião de jogo pra mim jogar ai no comentário beleza eu acho que estaremos jogando ai o seu jogo o carinho aqui ó mata esse do trino primeiro que ele é mais buscado botei um outro lá ó os gordinhos sou um gordinho gostoso acho que eu vou falando de mim dai bichão fale bem eu fale mal oi gente eu sou o Michael vai vai morrer vai morrer piercing shot triple kill terceiro piercing shot da partida moleque ta louco mesmo em moleque ta bolado 51 barra 20 galera quase 3 pra 1 frega ai então já ta acabando 20 segundos só tem acho que a gente vai terminar por kill nem por tempo em eles vão terminar por não vai dar mas é isso ai galera já vai deixando seu like ai se você gostou desse vídeo cara 3 pistis shot no mesmo partida acho que compensa deixar aquele like né compartilhar pro seu amigo mostrar pro seu amigo favorito né seu amiguizinho lá seu colega de escola ultimo kill aqui então e é nóis galera o vídeo ficando por aqui 53 barra 21 se você gostou dá seu like se não gostou dá seu like comenta o que você achou ai do vídeo valeu valeu e fui tchau tchau